É o Santana É o Santana É o Santana O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Tô beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até na pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede Paz, não para não Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando Vem, vem deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vem, só para não, meu bem Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de lado, meu bem Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem, vem sentando, gostou seu pro pai Vem, vem sentando, gostou seu pro pai